O governo federal confirmou hoje que o salário mínimo será de R$ 1.412 a partir de 1º de janeiro. O valor representa uma alta de 6,8% em relação ao atual, que é de R$ 1.320. Com o aumento, o governo federal reitera a política de valorização do salário mínimo como estratégia central para a redução da desigualdade, garantindo crescimento com inclusão social. O novo valor entra em vigor em 1º de janeiro e será pago a trabalhadores, aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios de auxílio doença ou de prestação continuada.